Olá, interrompemos mais uma vez a nossa programação para transmitir agora ao vivo a participação do presidente do Banco Central, Elon Goldfein, em uma conferência de investimentos promovida por uma instituição financeira internacional. O evento acontece em São Paulo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Nilson, José Olímpio. É bom falar com todos vocês, empresários, investidores, pessoal da imprensa. Queria agradecer a presença do honorável John Major, que foi primeiro-ministro britânico, o Elcio Itoqueschi, conheço há algum tempo, secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Como falei, o Nilson já mencionou que a gente conhece há 30 anos. Então, estamos aqui já entre amigos. O meu papel é falar para vocês um pouco sobre a economia brasileira. O título que a gente escolheu aqui foi a ancoragem das expectativas e o caminho para o futuro. um pouco do que a gente fez no ano passado e o que a gente espera para o futuro. Eu diria que a gente está num momento onde o atual cenário econômico mundial é especialmente incerto, mas, num contexto de avanços na recuperação dos fundamentos da economia brasileira. Tivemos agora o presidente da República, Michel Temer, falando vários desses avanços. E o que é relevante para nós é ver que há um discurso alinhado, que vem desde o presidente da República, ministro de Estado, funcionários, empresários, investidores. Estamos num caminho certo. Eu vou começar falando do mundo. Há incertezas. Dois tipos de incerteza. Primeiro, há incerteza quanto à implementação e possíveis repercussões externas da política econômica dos países avançados, em especial os Estados Unidos. Há dúvidas se o mundo vai ficar mais protecionista e qual o impacto que isso tem nas economias, nas outras economias, tanto avançadas quanto emergentes. Há um outro tipo de incerteza que diz que com respeito à normalização das condições monetárias no mundo avançado, também em especial nos Estados Unidos. Uma política econômica onde você tenha mais expansionismo fiscal, numa economia como nos Estados Unidos, que pode estar perto do pleno emprego, pode gerar inflação e, gerando mais inflação, pode levar a um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos num ritmo mais forte. Em outros lugares do mundo, uma maior expansão fiscal pode levar a mais crescimento e não tanto a mais inflação. E isso seria mais adequado. Essa simetria entre Estados Unidos e o resto do mundo é que fortalece o dólar no mundo e coloca a maior pressão nas taxas de juros americanos. Esse cenário mais incerto tem implicações para economias emergentes. As taxas de juros mais altas dos Estados Unidos resultam em condições de financiamento menos favoráveis para as economias emergentes. Agora, o Brasil está menos vulnerável a choques externos do que já teve no passado. Vou começar com o balanço de pagamentos. O ano passado, o déficit em conta corrente fechou em 1,3% do PIB. Vocês lembram que já foi 4,5% do PIB. Caiu para 1,3% do PIB. E no ano passado, 2016, o investimento direto terminou em 4,4% do PIB. 4,4% de financiamento direto, que é um financiamento bom, de um lado, e um déficit de 1,3%. Ou seja, olha a diferença. Muito mais financiamento, quase mais que três vezes do que o déficit em conta corrente. Além disso, nós vivemos num regime de câmbio flutuante. Qualquer oscilação deprecia o câmbio ou aprecia o câmbio, dependendo de onde vem o choque e para que lado ele vai. É claro que isso não impede o Banco Central de usar os instrumentos à sua disposição para evitar qualquer volatilidade excessiva no mercado de câmbio. Para dar uma ideia, nosso estoque de reservas internacionais ultrapassa 20% do PIB. Então, repetindo os números externos, déficit de 1,3% ano passado, fluxo de investimento direto de 4,4% e o estoque de reserva de 20% do PIB. Tudo como porcentagem do PIB. Ou seja, hoje a vulnerabilidade externa do Brasil é muito menor. Nós tínhamos, além disso, o estoque de swap cambiais que era de 108 bilhões que foi usado na defesa quando teve o choque no ano de 2014, 15, e que foi reduzido gradativamente. Essa redução começou antes da minha entrada, mas continuou quando a gente entrou num processo de reduzir. E hoje, esse estoque se encontra em 26 bilhões, muito menor que o 108 no auge da crise. O montante desse tamanho é bem menor e traz mais conforto. Esse montante menor já manteve constante desde a eleição nos Estados Unidos, que vem desde novembro, até agora. Agora, isso não significa que não possamos voltar a diminuir o tamanho do estoque de swap cambiais no futuro. Inclusive, nesse mês, ou seja, em março, no comecinho de março, tem o próximo vencimento que tem uma rolagem que tem que vence em 7 bilhões de swap. O que nós podemos, se a gente desejar, rolar parcialmente, integralmente, ou não rolar, isso vai ser determinado a função das condições de mercado que a gente avaliar que pode acontecer ao longo do mês da nossa visão do futuro. A despeito das incertezas externas, tanto nos Estados Unidos quanto em outras economias avançadas, tem economias que estão se recuperando. Falei do crescimento dos Estados Unidos, mas há um momento positivo de crescimento no Japão e na Europa. Essa sensação de recuperação é o outro lado da moeda da economia mundial incerta. E como é que isso nos afeta? O maior crescimento global ajuda o Brasil também na recuperação. Onde a gente vê isso mais claramente? O preço das commodities começam a subir. Caíram durante um bom tempo e agora começaram a subir. Vou dar dois exemplos de duas commodities que subiram recentemente. O preço internacional do petróleo, Brent, se elevou em quase 15% no último trimestre de 2016. Outro preço importante para o Brasil. O preço internacional do minério de ferro se elevou 40% no mesmo trimestre que foi o último. Isso dá um sinal de que há um lado da economia global que está começando a se recuperar. Então, o mundo é incerto, há dúvidas, mas também há um lado de um momento de crescimento melhor e nós temos que avaliar onde é que vai esse mundo mais incerto. diagnóstico da economia brasileira. Como eu disse, o cenário incerto que pode ir tanto para o bem quanto pode ser mais desafiador, ele encontra a economia brasileira em um período de recuperação dos fundamentos econômicos. Recuperação de onde? Recuperação de uma crise que, por exemplo, a partir de 2011 levou ao Brasil o que eu chamo um tipo de choque de oferta. é tipo, porque não é o que vocês conhecem como uma quebra de safra, mas é choque de oferta no seguinte sentido, que ao mesmo tempo ele gera uma recessão esse choque e ele eleva a inflação. É bem diferente de outros choques onde a inflação e a recessão caem ou a inflação e a atividade sobem. Ou seja, onde a inflação e a atividade caem ou a inflação e a atividade sobem. Nesse caso, o tipo de choque de oferta levou a nossa inflação para quase 11% e a recessão acumulada está quase em 8%. É tipo de choque de oferta. Esse tipo de choque ocorreu por quê? primeiro pelo desafio internacional. Houve o boom de commodities e depois houve a queda das commodities e isso gerou um desafio para todas as economias mundiais. Mas no Brasil ela levou a um crescimento sustentável das despesas públicas e também de algumas despesas privadas e gerou um endividamento excessivo. Então, o que não ocorreu desde aquele momento em que você gerou um boom de commodities, tem que inventar a queda e além disso tem que enfrentar um período de desalavancagem que é o período de redução dos excessos do período do boom. A isso se somou uma política que ao invés de reduzir o choque acabou amplificando. Foi uma política que gerou muito intervencionismo, uma política que levou à compressão dos preços administrativos, congelamento que depois teve que ser solto, intervenção em várias áreas da economia gerou um déficit público grande e, só do ponto de vista da política monetária, gerou uma coisa também relevante que foi a desancoragem das expectativas. Então, a política governamental com choque externo gerou a recessão, gerou os excessos, gerou os problemas fiscais, mas também gerou expectativa de inflação para os próximos anos muito acima da meta. Por alguns anos, inflação subindo, inflação seria a consequência do desarranjo da economia. Claro que ainda estamos sofrendo esse choque, mas eu acredito que a política monetária mais recentemente mudou a direção. Ela mudou de diversas formas. Você teve reformas, teve ajustes, isso ficou refletido no aumento da confiança, só vê os indicadores de vários empresários, dos consumidores, de confiança, subiram. E a percepção de risco medido, por exemplo, por medidas de risco do mercado financeiro, o tal do CDS, que mede, você paga o seguro para se proteger, caiu quase pela metade, os juros futuros, quando olha o prêmio de risco, caíram bastante, a bolsa de valores, que, na verdade, fundamentalmente, ela acaba levando a percepção de que no futuro vai ser melhor, isso que tem metido nas ações, também subiu. Tivemos um andamento na reforma fiscal que foi fundamental, foi aprovada a PEC dos gastos, e agora o encaminhamento da reforma da Previdência de uma forma relevante. Isso foi positivo, e, na minha opinião, será decisivo para a economia brasileira o encaminhamento à aprovação da reforma da Previdência. Então, o trabalho dos últimos seis meses tem sido efetivo em mudar as expectativas, mudar o rumo. Sob o ponto de vista da política monetária, foi decisivo também em conter a inflação e ancorar as expectativas. A inflação, como disse o presidente da República, Michel Temer, caiu de 10,7% para 6,3% no final do ano passado, e está continuando em queda. As expectativas de inflação, não só para esse ano, mas para 2018, para 2019, para 2020, estão em 4,5%. 4,5% é a meta atual. Nós ainda vamos decidir, em junho, e não há nenhuma decisão tomada sobre a meta de 2019. Mas é sempre bom tomar essa decisão com as expectativas ancorhadas. As expectativas ancorhadas, eu falei dos números do mercado, mas os próprios números do Banco Central, as projeções sobre as hipóteses dos analistas, hipóteses de câmbio, hipóteses de trajetória de juros, nos levam a uma inflação esperada de 4,4% esse ano e 4,5% no ano que vem, ou seja, dentro da meta. O que isso significa? Isso significa que, uma vez ancorhadas as expectativas, uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo, a política monetária pode intensificar o processo de flexibilização. Nós intensificamos esse processo em 75, queda de 75 basis points, ou seja, 0,75, o juros caiu para 13%. Então, nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação e no caminho certo das políticas econômicas abriu espaço para ou até o ritmo da flexibilização da política monetária. Eu diria que a evidência empírica novamente nos mostrou a importância da política econômica e da política monetária no controle da inflação. Agora, nos abre espaço para a recuperação do crescimento econômico. Qual é o papel da política monetária? Claramente, a política monetária contribui para a recuperação. A queda do justo acaba levando a alguma recuperação. Mas não vai ser sozinha, vai ser complementada por outras medidas. Por exemplo, nós temos que investir em reformas, ajustes que elevem a produtividade que nos ajudam na recuperação. Em primeiro lugar, as mesmas reformas que nos permitirem aconhar as expectativas e mudar a confiança são aquelas que vão nos ajudar na recuperação. Uma aprovação da reforma da Previdência, uma aprovação nas reformas trabalhistas, tributária, o presidente da República falou na questão do ensino médio, tudo isso vai elevar a produtividade e já vai nos ajudar na recuperação. o mesmo se aplica às reformas microeconômicas, aquelas que melhoram o ambiente de negócios. Nós tivemos uma divulgação de várias medidas microeconômicas que facilitam o negócio. E eu acho que essas medidas são muito importantes. Em segundo lugar, além das reformas e dos ajustes, tem também o esforço nos investimentos em infraestrutura. Nós devemos em uma economia que precisa se recuperar, insistir no investimento em infraestrutura que, de um lado, ajuda na recuperação, mas, importante, ele contribui para a produtividade ao longo do tempo que vai fazer a economia crescer, não só agora, mas para o futuro também. Se fala bastante na questão da taxa de juros estrutural da economia, para onde é que vai? A taxa de juros estrutural não é a taxa de juros do Banco Central, que olha no curto prazo as prejeções de inflação, mas a estrutural é aquela que, dados de fundamento da economia, nos diz para onde a economia está se encaminhando. e a taxa de juros estrutural da economia, ela depende do nível de produtividade, da segurança econômica, principalmente fiscal, da segurança jurídica, da qualidade das instituições, da estabilidade das regras, são alguns dos fatores que vão determinar o nível da taxa de juros no longo prazo. O nível da taxa de juros é também afetado por medidas focadas na intermediação financeira, são medidas que nós estamos trabalhando para tornar o sistema financeiro ainda mais eficiente e com menos subsídios cruzados que tendem a contribuir para a queda dessa taxa estrutural da economia. Nesse sentido, de melhorar a eficiência, reduzir a taxa estrutural da economia, o Banco Central apresentou uma agenda de trabalho que a gente chamou de BC+, com medidas organizadas em quatro pilares. É uma agenda de trabalho. Nós divulgamos no final do ano passado a nossa agenda para os próximos anos. Quatro pilares. Primeiro, inclusão financeira e educação financeira. Milhões de pessoas entraram no mercado financeiro. Nós precisamos colocar instrumentos na mão dessa população para entender sobre a questão financeira e como usar os instrumentos da forma adequada. Segundo pilar é o arcabouço legal que rege a atuação do Banco Central. o seu relacionamento com o sistema financeiro, o seu relacionamento com o tesouro, o seu relacionamento em termos de autonomia, que hoje é de facto para virar de juros. Tudo isso é nosso segundo pilar. O nosso terceiro pilar é tornar o crédito mais baiato na economia brasileira. Nós estamos tomando medidas para olhar os pés bancários e tentar tornar o crédito mais baiato na economia. E o último pilar é também de medidas que facilitam o negócio. tornar nosso sistema financeiro, onde nós estamos regulando, o custo e o excesso de burocracia tornar ela menor de forma a melhorar o sistema. Eu vou dar apenas alguns exemplos muito recentes dessa semana. Primeiro, nós implementamos, ontem foi anunciado, critérios de segmentação e proporcionalidade da regulação prudencial. o que significa isso? Que nós vamos tentar adequar a nossa regulação e a nossa forma de atuar e nossa exigência à complexidade do que a gente pede dependendo da complexidade das instituições. Então, se é uma instituição grande, complexa, ela será mantida do jeito que é hoje, quando vai reduzindo a segmentação, a complexidade vai diminuindo, a nossa exigência vai ser menor, mantendo, obviamente, o risco, controle de risco prudencial. Mas isso aumenta a concorrência, na medida que você adequa diferentes complexidades a instituições diferentes. Isso foi anunciado ontem, foi a audiência pública, voltou, e agora nós vamos regular isso. Segundo ponto, que foi anunciado também na semana passada, se fala muito em compulsório. O primeiro passo que a gente fez é simplificar o compulsório. Várias alíquotas, o dia base, a segunda e a quarta, chamava isso, chamava aquilo, exigência adicional, limpamos a área. Isso reduz o custo de observância, limpa um pouco e nos permite no futuro pensar o que a gente vai fazer com os compulsórios. No momento, você reduzir o custo, permite reduzir o custo do crédito também. Terceiro, terceiro, terceira medida também anunciada essa semana. Na realidade, agora, nós estamos tentando melhorar as garantias do sistema. Acabamos de colocar em consulta pública, junto com o Conselho Monetário Nacional, a letra imobiliária garantida. Para quem não sabe, é a nossa versão brasileira do Covered Bond. Todos nós sabemos, vários que estão aqui, é que, quando o sistema tem melhores garantias, o custo do crédito é outro. Vamos trabalhar nessa linha. Vocês estão vendo uma medida ligada à concorrência, outra medida ligada a custos, terceira medida ligada a garantia, e o quarto, foram várias medidas anunciadas em alguns instrumentos que tinham custo maior, que é a questão do cartão de crédito. Nós abrimos a possibilidade de um acesso universal aos cartões, ou seja, aquelas maquininhas que todos nós vemos, podem receber todos os cartões agora, nós permitimos que o comerciante possa escolher o preço, dependendo do instrumento, você vai pagar à vista, te dou um desconto. Antes ele fazia isso, mas não era legislado, não era dentro da legislação. Agora nós estamos permitindo cartão de débito, muito bem, posso lhe dar mais desconto. Isso permite a maior concorrência e na semana passada nós normatizamos a questão do crédito rotativo, permitindo que o crédito rotativo fique apenas uma rodada, em geral, 30 dias, e depois tenha que ser ou liquidado ou parcelado com juros menores. Resumindo, já estou acabando aqui para permitir espaço para as perguntas, o cenário global é incerto, não necessariamente só para o lado ruim, tem crescimento que pode ir, mas é especialmente incerto, mas numa economia que está recuperando seus fundamentos de forma acelerada. Diversas reformas e ajustes aumentaram a confiança, reduziam o risco. Você teve o andamento da reforma fiscal, a PEC dos gastos e a reforma da Previdência, que é crucial, tem sido um encaminhamento favorável e tem sido a marca do desempenho da economia brasileira. O trabalho dos últimos seis meses, seis, sete meses, tem sido efetivo em conter a inflação, ancorar as expectativas e abrindo espaço para a flexibilização monetária que vocês estão observando. A política monetária deve contribuir para a retomada do crescimento, mas complementada por outros esforços do governo. quanto mais perseverarmos nas reformas e ajustes, mais rápida será a recuperação econômica com geração de emprego e renda para os brasileiros. Muito obrigado. Então, dando início à nossa sessão de perguntas e respostas, muito obrigado pela apresentação, bastante esclarecedora. Eu peço, então, mais uma vez a todos que quiserem fazer perguntas, utilizar o nosso sistema e até para participar do processo de votação para nós decidirmos quais são as perguntas que nós apresentaremos ao presidente do Banco Central. Eu começaria com uma discussão que o senhor mesmo apontou, a inflação no Brasil diminuiu do ano retrasado de 10,7% para 6,29%, ponto até assinalado pelo presidente da República, o doutor Michel Temer, mas, mesmo assim, a inflação no Brasil continua alta em relação a outros países que adotam o regime de meta de inflação. Como o senhor vê esse processo de redução da meta de inflação nos próximos anos, do centro da meta de inflação, Diego? Eu estou vendo a inflação, ela... Eu estou vendo a expectativa de... já na meta... Você já... Alô, alô? Tá, me faltou. Acho que agora põe. Então, respondendo ao Nilson, a inflação... Posso... Quer trocar? Não, então está bom. Alô? Ah, agora sim. Então, o Nilson pergunta quando que nós vamos chegar, em que ritmo é uma inflação parecida com o resto do mundo? A minha resposta inicial é que estamos no caminho. A inflação está caindo, a expectativa de inflação para esse ano já está na meta, no ano que vem também. nós vamos ter uma decisão sobre a meta de 2019 onde não tem nada definido, mas nós vamos tomar essa decisão em junho para a inflação para a meta de 2019 e, ao longo do tempo, e aí eu estou falando agora no longo prazo, nós devemos caminhar para uma meta parecida com outros países emergentes que têm uma inflação, uma meta perto de 3%. Novamente, eu estou falando aqui no longo prazo. Você sabe que quando você está nessa posição você fala alguma coisa e as pessoas acham que é para amanhã. Estou dizendo no longo prazo, deveríamos, ao longo dos anos, tomando decisões a cada junho, levar a inflação para uma meta parecida com outros países emergentes que têm uma inflação de 3%. Por enquanto, nós estamos buscando a nossa meta atual, que é 4,5%. Obrigado, doutorino. A pergunta agora que tem mais impacto, o senhor mencionou sobre as medidas recentes que o Banco Central tem adotado. Qual a sua avaliação sobre o impacto no crédito no curto prazo? Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Nilson, por que o seu funciona, o meu não? Me explica. isso aqui é uma discriminação. Não, não precisa, não. Nós temos que aprender no Brasil a trabalhar com medidas fundamentais, medidas que mudem os nossos fundamentos, não medidas voluntaristas. No passado, nós já tivemos medidas que tinham um foco curtíssimo prazo, mas que logo depois, não é nem no médio prazo, depois do curtíssimo, já no curto não dava certo. Nós temos que mudar isso. Nós temos que trabalhar nos fundamentos de forma que qualquer mudança ocorra e não mude, que seja sustentável. Então, as medidas que nós estamos anunciando têm foco no médio prazo, que pode até afetar o curto prazo, mas que vai ter um impacto do Eadouro. Obrigado, presidente. Nesta mesma linha, por que os spreads bancários no Brasil são tão elevados? Nós vamos ter um seminário... Depois desse, eu não mudo mais. Nós temos um seminário que nós estamos pensando na semana que vem, onde nós vamos estar olhando um pouco essa questão, mas são vários fatores. nós temos desde problemas em termos das nossas garantias, ou seja, nós temos a capacidade de ter garantias que podem ser executadas, que dão a confiança, nós temos questões de custos administrativos mais altos, nós temos questões de compulsórios mais altos do resto do mundo, nós temos questões de tributação mais alta do mundo, nós temos questões de competição que a gente tem que trabalhar, nós temos questões também do que eu chamo da meia-entrada, o que é meia-entrada, nós sabemos que 50% do sistema não está nesse espécie que você comentou, na taxa de mercado, 50% existe numa taxa subsidiada, é meia-entrada, metade do sistema a meia-entrada, como vários economistas que estão falando, estão dizendo que o Brasil está cheio de meia-entrada, o sistema financeiro também, e todos nós sabemos, para ter meia-entrada, para metade do sistema, significa que quem paga entrada integral acaba tendo que compensar, então nós temos que trabalhar nesses créditos direcionados, olhar eles, ver como a gente coloca, e entender que um vive, que um espécie está desse jeito, em função do que a gente tem do outro lado, então são vários motivos, garantias, custos compulsórios, impostos, competição e também a meia-entrada. Obrigado, presidente, agora uma, mudando, ainda está no mesmo tempo, eu diria, qual a viabilidade e a necessidade de reduzir o tempo de float nas compras de cartão de crédito, qual a avaliação do presidente? Nós anunciamos a medida no crédito retrativo, que é basicamente normatizando a ideia de que consumidores que ficam no crédito retrativo muitos meses não é bom para ninguém, não é bom para quem fica, não é bom para quem está, ou seja, os donos dos cartões e o sistema, porque gera uma independência alta, então nós normatizamos dizendo olha, pode ficar 30 dias, mas é uma medida, é uma linha de emergência, é uma linha para ficar a longo tempo. Agora, o sistema como um todo, uma vez que você mexe em um pedaço, ele tem um certo equilíbrio, então você tem que repensar o sistema como um todo e nós temos um sistema hoje, que é um sistema eficiente, um sistema que tem cada vez mais gente que está aí, eu não diria eficiente, é um sistema equilibrado, que está aí, que funciona, mas que ele é cheio de subsídios cruzados, uma questão para a outra, para o outro, então, na verdade, o que nós devemos fazer é pensar o sistema e essa questão do prazo de pagamento por logística está dentro do arcabouço de repensar o sistema de uma forma estrutural, onde você mexe vários pedaços ao mesmo tempo e isso vai ser conversado com o sistema e a gente repensar de que forma o nosso sistema hoje pode ficar mais parecido com o que existe no resto do mundo. Obrigado, Ino, obrigado, presidente. Uma outra pergunta aqui, até mais técnica, a inflação de serviços está acima do topo da meta mesmo com a recessão e o mercado trabalha muito fraco há muito tempo. A inflação de serviços continuará diminuindo com a retomada da atividade? Eu acho que sim e nós tivemos os primeiros sinais que a inflação de serviços de fato está começando a ceder. Ela já estava cedendo ao longo do tempo, se você olhasse os núcleos tinham uma certa, em algum momento, uma certa pausa e agora já tem uma retomada dessa queda. O Brasil, nós sempre tivemos uma inércia maior do que em outros lugares, isso nos dificulta a desinflação. Só que eu acho que o trabalho dos últimos meses, dos últimos seis, sete meses, que é um trabalho não só do Banco Central, mas um trabalho do governo como um todo, ajudou a quebrar essa espinha da inflação e permitir que essa inércia agora estiver no caminho, que agora esteja no caminho melhor. A audiência está começando a participar mais, então fica saltando aqui, mas, enfim, o tema que é bastante caro a mim, a muitos, inclusive, me parece ao próprio presidente, o governo apresentará uma proposta de autonomia formal do BC neste ano? Nós temos falado que o que já é de facto já já daria muito a ser de juros. No Brasil, o Banco Central é autônomo, o Banco Central trabalha de forma autônoma e não só na minha gestão, na gestão atual, mas em várias gestões já tem sido autônomo de facto e há uma discussão importante no Brasil sobre tornar isso uma lei. A nossa visão, obviamente, é que nós gostaríamos de ter um Banco Central cuja lei seja parecida com o que acontece no resto do mundo, não sejamos uma exceção. E isso é uma reforma que está dentro das possibilidades, tem outras reformas que estão sendo levadas ao Congresso, vocês sabem que a reforma da Previdência já foi encaminhada, se fala em reforma tributária, se fala na reforma trabalhista, ensino médio, então tem várias reformas aí, acredito que a autonomia do Banco Central possa ser uma delas porque reduz o risco a um custo baixo. Obrigado, presidente. Que outra mudança estrutural o presidente gostaria de ver no Brasil e que não esteja, que não está hoje em pauta? Eu diria que as reformas principais estão lá, a tributária, nós estamos vendo a trabalhista, a do ensino, as reformas fiscais que estão aí agora. O Brasil tem muito trabalho a fazer e se eu começar a listar tudo que tem que fazer, a gente não acaba aí, vocês vão acabar tentando desligar o meu microfone sobre isso, então tem muito o que fazer, mas eu acho que o principal está sendo encaminhado primeiro. Acho que tem vários economistas na plateia, então vem uma pergunta também técnica, como o senhor vê a discussão no Brasil sobre a dominância fiscal? Eu acho que a forma melhor de falar isso, que a ideia de dominância fiscal já dá uma intuição de que tem uma coisa dominando a outra, eu acho que a gente tem que ir para o feijão com arroz, o que é o feijão com arroz? Fiscal ajuda a política monetária, isso é, não é novidade nossa, não é novidade internacional, durante décadas todo mundo sabe que uma política econômica no caminho certo, principalmente a fiscal, é de extrema utilidade para a política monetária, e com isso a política monetária pode fazer o que acredito que nós estamos caminhando, que é uma desinflação, indo em direção à meta com a expectativa e a possibilidade de flexibilizar a política monetária, ou seja, reduzir a taxa de juros. A política fiscal é fundamental, ajuda a política monetária, a política monetária faz seu trabalho junto e leva a inflação para a meta normal. A ideia de dominância parece que está uma coisa extrema, mas estamos fazendo o correto. Obrigado, presidente. O sistema agora é mais moderno, diz assim, Nilson, cronômetro zerado, precisamos finalizar, se você não finalizar, levará um choque. Vou continuar, vamos ver se o choque vem. Olha, eu recomendo você ter disciplinado. Então, mais uma pergunta, presidente. De que forma o Bacen, o Banco Central, pretende atuar no mercado de forma a estabilizar a possível volatilidade cambial gerada pelo governo Trump? Nós estamos, acho que a forma é do jeito que estamos fazendo. Nós temos uma balança de pagamentos estável, mostrei os números aqui, nós temos uma quantidade de reservas suficiente, nós estamos em um montante de swap cambial muito menor e nós temos um regime de câmbio flutuante que vai se mexer de acordo com os riscos dos choques. Então, essa vai ser a nossa política. Obrigado, presidente. Então, vamos ter mais duas perguntas aqui, as mais votadas. O quão urgente é a mudança do prazo de recebimento do cartão de crédito? Faz sentido migrar de uma vez só do D28 para o D2? Essa mesma pergunta do outro, acho que eu já respondi, que é um sistema que tem que ser alterado com todos os elementos de uma forma estrutural e definitiva. Obrigado, presidente. Então, o que eu vejo aqui é que o número de perguntas sobre crédito é significativo. Então, eu vou tentar condensar, como sendo a última pergunta, o Banco Central pensa em alguma limitação nas taxas de outros créditos como cheque especial? E, na sua avaliação, presidente, o desempenho do mercado de crédito já está normalizado? O mercado de crédito funciona como outros mercados. Na medida que o risco subiu e as incertezas aumentaram, houve uma reteação. Essa reteação é uma reteação que ocorreu no sistema financeiro, ocorreu com as empresas, o investimento no Brasil caiu para 16% do PIB, houve uma reteação generalizada. Estamos caminhando para o outro lado. O risco está caindo, a incerteza está caindo, os juros básicos da economia estão caindo e tenho certeza que isso vai levar também a uma queda das taxas bancárias ao longo do tempo. Então, não há ideia de limitar nada, nada voluntarista, tudo de uma forma sustentável, mexendo nos fundamentos, nós vamos chegar lá. Presidente, então, até seguindo a sua orientação, mantendo uma disciplina dentro do possível, em nome do Credi Suíça, eu gostaria de agradecer bastante a presença do senhor e convidá-lo desde já para a nossa conferência de 2018. Muito obrigado, Presidente. Obrigado. Obrigado. Está aí, nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente do Banco Central, Elon Goldfein, na conferência de investimentos promovida por um banco internacional. O Goldfein destacou que o cenário atual da economia brasileira está menos vulnerável a pressões externas. Ele também disse que há sinais de recuperação da economia global que favorecem o Brasil. Ele também respondeu diversas perguntas relacionadas a créditos aqui no Brasil. Nós ficamos por aqui, mas a nossa equipe de jornalismo segue acompanhando os desdobramentos da participação do presidente do Banco Central e também do presidente Michel Temer nessa conferência e podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal.